Não tenho mais idade para o que, homens? Agora é a vez dos homens. Semana passada, as meninas da Lu estavam aqui e elas falaram que não tem idade para roupa curta, algumas para cabelo curto, outras para maquiagem muito forte, porque elas acham que chega uma certa idade que não combina essas coisas. Hoje eu convidei os meninos da Lu. André Pérez, preparador físico. Uma salva de palmas para o André. Obrigado. E aí? Do lado do André está o Luca Ferreira. Que é consultor de estilo e estende tudo de moda. Opa! E meu amigo Havaí, apresentador aqui da casa do Canção e Viola. Obrigado. Obrigado, querido. Muito obrigado. Vou começar com você, Havaí. Eu? Fala, não tenho mais idade para quê na sua concepção. Ah, mas eu estou tão novinho, viu? Está com quantos anos? Pode falar? Estou tão novinho, posso? 5.2. 52? 52, bem. Olha, está dormindo formal, né? Bem vividinhos, graças a Deus, né? Graças a Deus, bem vividos. E não tem mais idade para quê? Ah, por uma série de coisas. A gente vai perdendo aquele ânimo, assim, de fazer, né? Para esportes radicais, por exemplo, eu não tenho mais idade. Até porque quebrar não conserta mais, né? Coisa velha para consertar. Não dá para se escurar risco. Não arruma peça para trocar, né? Esportes radicais já fiz um monte de coiseira quando era mais garoto. Hoje, talvez, não faria mais. Mas não tem idade por medo? Ah, acho que sim, né? Não tem nem disposição, né? O corpo, a cabeça quer ir, mas o corpo não ajuda também, né? Aí o André, eu acho que já discorda disso, porque o André é preparador físico. Mas ele é preparador físico. Vídeo, esporte, né, André? Não, eu gosto, só que... E dependendo do que também, às vezes dá uma preguicinha, né? Só por ali... Está com quantos anos, André? Eu estou com 32. E aí? Mas, acho que, bom, a questão é esporte, a gente sempre arrisca, né? A gente tem aquela vontade ainda. Ainda tem, olha aí. Está vendo? Pela adrenalina, talvez? Pela adrenalina, depois de uma coisa nova. Mas eu acho que eu já estou um pouco cansada de baladeira, boate. Ah, concordo. Estou mais barzinho agora, que dá para conversar. Porque você fica gritando na orelha do outro, eu não estou mais... Não tenho mais idade para balada, hein? Não tenho mais. Estou novo até, mas acho que, não sei, estou cansado. Eu acho que o Luca também, o Luca fez uma cara. É com isso, eu acho que eu não é necessariamente de balada. Eu não tenho mais aquela coisa de virar a noite de balada. Entendi. Sabe, que a gurizada ainda tem um... Eles acordam no outro dia sem olheira, gente. Eu faço isso no outro dia, tudo isso também. Ah, mas estão novinhos, esticadinhos, gente. Não está mais esticadinhos aqui, gente. Não está, mas... Eu acho que eu penso também no dia seguinte mesmo, em função das atividades que você tem para desenvolver. Particularmente, eu, se eu estou bem dormido, bem alimentado, facilita muito. Aí você dá uma caminhadinha, produzindo endorfina e dopamina, vamos adiante. Mas, a hora virar a noite, ficar com ação atrasada, não dá, não. E eu não bebo, e mesmo assim não tenho pique. Eu vejo essa galera bebendo, enchendo a lata. Mas eu concordo com você, eu toquei na noite muitos anos. Foi músico de noite, tocava a noite inteira. E quando terminava os lugares que a gente estava tocando, 4, 5 horas da manhã, eu ia nos outros lugares, ajudar a fechar as outras casas, de tanto que eu gostava. E aí, no outro dia, tinha dispensado para trabalhar. Hoje, estou velho para isso. Acho que a gente trabalha demais também, começa logo cedo, né? Eu vou numa boate, eu já quero um lugar para sentar e começo a pescar já. Mas eu não entendi uma coisa. O Havaí falou que não tem mais idade para esportes radicais, essas coisas assim, né? Que correm o risco de vida. O André já falou que não tem mais idade para balada. O Luca engatou na do André, mas não entendi qual que é o risco. Eu acho que é a questão de virar noite, assim, entendeu? Virar noite e no outro dia se sentir insonado para desenvolver as tarefas. Eu trabalho muito com parte criativa, mesmo que tenha uma determinada pesquisa em função de um tema. Mas no outro dia, se você estiver cansadinho, insonado, você não consegue desenvolver as tarefas. Eu prefiro estar bem, eu com sono, fico mal-humorado. Então é melhor dormir. Mas vocês colocaram a opinião de vocês com relação a não ter mais idade para, né? E quando vocês enxergam, avistam aquele homem já de uma idade mais avançada, numa moto, blusa viradinha, porque todos os homens falam assim, ah lá, para que isso? Está pagando de gatinho. O que vocês acham disso? Vocês acham que existe idade para algumas coisas? Eu acho legal. O cara tem um estilo para aquilo, ele gosta daquilo, comprar uma motona bacana e sair pelas estradas, aventurando. Muitas vezes o cara não teve a oportunidade de ter essa moto enquanto jovem, né? Exatamente. Ele conquistou esse estilo. Alguns fazem isso desde o show. Mesmo que tarde, está ali gritando um pouquinho, né? Acho legal. E o cara faz disso seu momento de lazer, de aventura. Ah, eu sou diferente. Eu acho bacana, admiro. E é fase também, porque eu tenho uma moto esporte e cansei. Agora estou querendo uma moto mais tiozão. É mesmo? Eu já peguei aquela fase e fiquei alguns anos no pau correndo. Você acha que você não está mais com idade dessa moto esporte? Então, já cansei. Até judia também da minha esposa, né? Porque essas motos não tem o banco legal para... A companheira vai pendurada. E vai pendurada no seu pescoço, não é isso que é legal. Então... E a plateia atrás adora, né? Adora, é. Espera-se que ela selecione um figurino adequado. É, né, Lu? É, do contrário, vai fazer uma figura um tanto triste. Por que que hoje, vocês analisando outros homens, vocês poderiam dizer que isso daí não combina mais com a idade da pessoa? Eu não sei, eu tenho conceito um tanto... Idade pouco ou muito para isso. Aquilo, às vezes, é desculpite, né? Não tem um jovem, às vezes, tem 22 anos. Você não falou a tua idade, Luca? 48. Oi? 48 anos. Tá vendo? Mas eu não bebo, não fumo e sou um menino de Jesus. Me alimento direitinho e durmo cedo. Quando dá. Ó, agora assustei. Vou ter que mudar algumas coisas que eu faço. Acho que eu vou ter que mudar. Um pouquinho de pilates ajuda, né? Mas eu acho que o bom é você se sentir à vontade para dar pulinhos de vez em quando e pelo menos não cai peça. Já é alguma coisa. Mas e daí? Desses homens que vocês têm? É que tem gente que dá desculpite, entende? Tipo, 22 anos, não quer entrar no mercado de trabalho porque o papai está pagando tudo e ainda não precisa. Desculpite. Vai trabalhar, cara. Está na hora. Quanto mais cedo, melhor. Vai para você até amadurecer profissionalmente, tem um tempinho também. Então é desculpite. Tipo, ah não, e agora eu estou muito velho e eu gosto de andar a cavalo, mas estou muito velho e não vou mais andar a cavalo. Eu falo o seguinte, eu estava falando de balada aí, né? Às vezes a gente vai na balada e eu me deparo com sessentão, setentão na balada. É estranho, não é que seja pode, não pode. Mas é estranho, né? Eu acho que essa idade já tinha que estar em casa. Exatamente, tem gente que olha e fala assim, não acredito. E está na pegação, Lu, e está lá chavecando as menininhas de 18, 20. E tem gente que olha e fala, não tem mais idade para isso. Vocês concordam? É, acho que aí sim. Eu acho que muita gente vai dizer assim, você não tem mais idade para isso. Mas eu acho que as pessoas são livres para experimentar em qualquer época da vida, né? Ah, eu não pude fazer isso enquanto jovem porque eu fazia aquilo. Agora eu posso fazer aquilo. Bom, boa sorte, vai com Deus. Preciso conversar mais com a Bahia, hein? Tem que ter o mínimo de noção também, né? O mínimo de noção. Porque vai na balada, chave com a menina de 20 anos com 70 anos na cara e tomando uísque, beba, braçando. É estranho. Eu fico vendo assim, tipo, meu vô ali, sei lá. Mas eu concordo com o exercício de liberdade. Cada um exercite da sua forma. Desculpa, gente. Quem gosta não tem problema. Você não faria isso, André? Eu acho que não. Eu acho que não. Respeito. Não. Eu acho que a idade agora, para curtir, depois, não sai para jantar. Não sai para... Eu acho que está falando um pouco de sedução, né? Particularmente, eu acho que a seta da sedução vai mudando com o passar do tempo. Em um tempo de guri, parece-me natural que você fica igual cobra, que é o homem, né? Ele olha focado em determinado aspecto e fica só naquilo. Com o tempo, você vai se apaixonando pelo jeito de ser, pelo ite pessoal. E você não está querendo mais só... Você percebe o todo da pessoa. Você não atira em qualquer pombinha, Mara. E a convivência, basicamente. Você tem que acertar o tiro, né? É. Você está atirando à toa, né? Você quer acertar, escolher o alvo melhor, né? Eu entendo. Vale a pena ficar queimando ficha, né? Pois é. Para quê? O que seria, na opinião de cada um de vocês, inadmissível, que vocês olhariam e falarem assim, não, não tem mais idade para isso mesmo? Olha, eu vou citar uma situação que eu vi. É inadmissível. A pessoa, uma senhora que devia ter acima de 60, usando fio dental na praia, pô. Acho que é noção, né? No mínimo de noção. E não estava com o corpasso. Não estava, não, estava, Deus me livre. Estava assim, pesadelos por vários dias. Estava feio o negócio. Você não devia ter olhado, a retina não guardaria aquela imagem. Mas aí acho que é inadmissível. A pessoa tem que, ou alguém tem que cutucar também e dar noção, né? Então tá bom. Você falou de praia, mulher, fio dental, depois de uma certa idade. E homem na praia, que seria inadmissível, André? Ah, sunguinha, né? Tem uns marmota que botam a sunguinha com tudo fora do lugar. Com tudo caindo, né? O elástico da sunga não tá dando conta de segurar. Todo um shortão daquele de tio mesmo, igual eu põe, vai na praia. O elástico já não tá com aquele poder da sunga, já não segura, né? Sogura. Tipo um short, é verdade, é verdade. O Luca fica horrorizado, porque eles tão falando de moda agora, né, Luca? Não, 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 não é o quadro da dor, né? Ele entende mais do que a gente. Não dá pra querer, gente. Você tem que respeitar a personalidade, mas você tem que ter conhecimento do que é o shape de cada um. E tem coisa que realmente não fica padrão, né? E senso do ridículo, tem que ter o senso do ridículo. Mas diz se a pessoa quer. Se quer, vai, mas é aquela coisa que tá na sociedade e tem os outros pra olhar e dizer que ninguém tem nada com isso. Tem. Eu acho que é hipócrita. Tá incomodando, sei lá. Eu acho que é hipócrita, dizer assim, ai, não importa o que os outros pensam, mas você não vive sozinho, você não é uma ilha, o mundo não gira no umbigo da gente. Exatamente, é aquela coisa de o limite de um acaba quando começa o do outro, né? Então, eu não sou obrigado a, né? Acho que é bom cuidar, né? É sempre bom cuidar. A Bahia quer argumentar alguma coisa? Não, muito obrigado. Foi um prazer participar, estou sempre à disposição. Bom, olha, eu acho que a gente pode resumir essa nossa conversa aqui, né? Eu acho que, como os meninos falaram muito bem, a gente vive numa sociedade, né? E a gente tá sujeito a críticas, a julgamentos, enfim. A partir do momento que você não se preocupa, é uma opinião minha agora, ok? A partir do momento que você não se preocupa com a opinião alheia, ok. Você pode fazer o que você achar que convém pra sua vida. Diz até um texto que fala, tudo é lícito, mas nem tudo convém, né? Porque a gente tá sujeito a críticas, a gente tá sujeito a ser bombardeado, seja de qual lado for. Mas eu acho que a idade em si, ela não pode ser um impedimento pra você, no fundo, no fundo, no fundo, ser feliz do jeito que você quer, sabe? Não existe idade pra ser feliz. Então, se você é feliz, se você tem uma idade que as pessoas acham que é acima, e de repente você gosta de curtir uma balada à noite, dar uma de tiozão, por que não? Você é feliz assim? Então vai. Então, se de repente você gosta da sunga sem elástico pra ir pra praia, por que não? Então vai. Eu acho que a idade pra ser feliz não existe. Existe sim o julgamento das pessoas. Então a gente tem que estar sempre atento a isso, pra que isso não interfira no seu modo de enxergar as coisas. Julgamento a gente sempre vai ter, né? A gente tem que saber como lidar com cada um deles. Críticas a gente sempre vai receber. Você tem que saber como lidar com essas críticas. Mas idade, na minha opinião, idade é apenas um número. Concordo. Você resolveu. Seja feliz, você merece ser feliz. Do seu próprio jeito. Do seu próprio jeito. Quer concluir? É, o interessante eu acho que é viver cada um desses números de uma forma especial. Buscar qualidade de vida, buscar autoconhecimento pra respeitar os seus limites, conhecer um pouco esses seus limites, trabalhar suas dificuldades e polir os seus talentos. Isso é uma tarefa fácil? Não. Claro que não. Mas eu acho que é o imprescindível pro ser humano que tá, na verdade, num passeio por esse palco da vida, na expectativa exatamente de ir para a perfeição. Embora isso sim, eu acho que ele tem que cuidar pra não virar egocêntrico. Mas buscar a perfeição não é pecado, não. Querer o bom não é pecado. Pecado é querer o do outro. Andrezinho? É, eu acho que, como você disse, Lu, o principal é você, como só tem uma vida pra viver e não importa a data em que idade você esteja, tem que fazer, né? Tomando alguns cuidados porque o julgamento vem e vai acabar somente com a sua pessoa o julgamento. A pessoa vai julgar e vai embora e não vai ver mais, né? E aquilo pode ficar te machucando ali. Então, alguns cuidados básicos pra não tomar decisões erradas aí e tentar seguir mais ou menos uma linha, né? Já que, né, se a questão é idade ou não, seguir mais ou menos o que tá acontecendo e não querer criar, de repente, uma tendência nova que pode assustar aí. Mas é isso aí. Meninos, muito obrigada. Adorei o nosso papo de hoje. Foi gostoso, né? Divertidíssimo. Adorei. Ficou mais divertido, né? Adorei. É dar boas risadas ainda. Daqui hoje eles voltam com um novo tema, tá? São temas assim pra nos fazer enxergar, né, de outras formas, determinado assunto. E às vezes a gente cara dúvida, né? Será que a gente vai com a sociedade? A gente vai com o bom? A gente vai com nós mesmos, né? Tá bom?